Vivia no pensamento Com um pincel a pintar Aquelas belas imagens Na mente a desenhar Segredos do coração Que a mente guarda do chão Paisagem do meu lugar Batendo pó das catinhas Com cavalete na mão Pintando belas paisagens Cenários do meu sertão Manda caruba riguda Mão de pilão Fome aguda Cisternas e adobão Nocego de amarracouro Bruar que rompe gibão Espinheiro e marmeleiro Estaca que faz morão Madeira de daindoido Assenta a mão no pescoço É lei aqui do sertão Carneiro de criação Pintando casas me fiz Matuto cabra retado De casca, folha e raiz Moldura de casa velha Adorno pintura certa Retrato que sempre quis Mão cego de amarracouro Bruar que rompe gibão Espinheiro e marmeleiro Espinheiro e marmeleiro Estaca que faz morão Madeira de daindoido Assenta a mão no pescoço É lei aqui do sertão É lei aqui do sertão Carneiro de criação Pintando casas me fiz Matuto cabra retado De casca, folha e raiz Moldura de casca, folha e raiz Moldura de casa velha Adorno pintura certa Retrato que sempre quis Conheceremos Lão mal Obrigado.